Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da camisa oversize. Então, se você não me segue no Instagram, eu já te indico e ir lá me seguir. Vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Entra lá, começa a me seguir que por lá eu sempre coloco enquetes das peças que eu vou trazer aqui para o canal. E eu coloquei por lá algumas opções de camisa oversize com interpretação de modelo diferenciado. Já é um shape diferenciado, porém eu coloquei outras opções, né? Oversize de manga morcego, coloquei para vocês oversize de camisa sem gola, né? Com decote V, com manga bufante, com franzidinho ali no punho. Mas vocês escolheram a camisa oversize tradicional, que é o shape amplo, com golinha, colarinho, enfim. Tudo bem assim no lugarzinho, porém aquele shape bem amplo, que é a característica da camisa oversize. Então, para fazer essa camisa vocês vão precisar da base da blusa sem pence, porque não tem necessidade de ser a base com pence, a gente não precisa transferir as pences, né? Para outra região. Então, no caso, eu já indico vocês a usarem a base da blusa sem pence. Eu vou usar com vocês aqui a minha base, que já está disponível lá na minha lojinha de moldes. Então, eu vou deixar o link da minha lojinha aqui na descrição do vídeo. Por lá eu tenho todas as bases femininas, eu tenho o kit completo da base feminina com preço mega acessível. Então, tem calça, saia, blusa com pence, blusa sem pence, a manga. E eu vou mostrar aqui na prática para vocês, né? Usando essa minha base já recortada, eu montei ela, assim como você vai receber aí em casa, né? Assim que você comprar a base, você consegue baixar os arquivos e montar ela, tá? Então, aqui eu imprimi a linha A4, mas também vocês recebem um arquivo em opção para plotter e também para A3. Então, vocês conseguem levar numa gráfica, mandar imprimir caso você não tenha uma plotter em casa ou até mesmo numa papelaria se você quiser imprimir no A3, tá? E no A4 é bem prático, sai bem baratinho e vale super a pena, tá? Porque daí você só precisa montar realmente os moldes e é muito fácil. Então, é isso. Espero muito que gostem desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, clicar em gostei se gostarem do vídeo, acionar o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e corre lá também conferir depois a minha lojinha, tá? Então, assiste o vídeo até o final e depois corre lá para conferir as novidades e em breve vai entrar outra novidade de modelo por lá. Então, fiquem ligadinhas, tá? Então, agora bora lá conferir esse passo a passo. Bom, para começar essa camisa, eu já retracei aqui a minha base e eu estou aqui com a base que eu já tenho disponível lá na minha loja de moldes e é a mesma base que está lá para vocês à venda, tá? Então, o que eu fiz? Eu imprimi a minha base, montei ela e retracei frente e costas, tá? Então, o legal dessas bases é que se acontecer de rasgar, caso você não queira passar para um papel mais rígido, porque também tem essa opção, né? Você montar o teu molde e passar para um papel que vai ser um pouco mais durável, você pode estar imprimindo sempre que quiser essas bases, tá? Então, são arquivos que você vai ter para sempre. Então, aqui já retracei a minha base, costas e base frente e a manga também, logo eu já mostro a manga para vocês. E agora eu vou fazer a interpretação do modelo da camisa, tá? Então, a camisa oversize, ela é uma camisa muito solta e o que eu fiz foi medir o busto e vocês podem observar que eu peguei um tamanho 38, que é uma numeração maior do que a minha, porque a minha numeração na minha tabela de moldes é o tamanho 36, mas eu já peguei um tamanho 38, que já tem ali uma folga de uns 4 cm a mais da minha medida de busto, tá? E no total, ali na minha circunferência total. Então, aqui no busto, na região de busto, eu vou aumentar 4,5 na lateral, 4,5 em cada partezinha, tá? Então, 4,5 nas costas e depois 4,5 na parte da frente, que é para ficar uma peça bem ampla realmente, tá? No meu ombro, eu não vou fazer modificação no decote, então eu vou fazer modificação aqui no ombro, porque a oversize, ela é um modelo de ombro deslocado. Então, aqui eu saí 8 cm no ombro, mas você pode aumentar essa medida se você quiser um ombro ainda mais deslocado, ou se você quiser um ombro um pouco menos deslocado, é só sair uma medida inferior a essa, tá? Então, aqui eu vou mostrar o que eu fiz, que foi esquadrar na linha do meu ombro e eu fiz uns tracejados assim, ó, tá? Para eu ter um guia. E aqui eu medi 8 cm. Eu gosto de dar uma quedinha quando o ombro é deslocado, então eu desci 1 cm, ó, e retracei essa linha de ombro, que é esse tracejado em vermelho, tá? Após a marcação do ombro, eu precisei também deslocar um pouco a minha cava, né? A altura de cava. O que acontece é que se eu estou descendo essa queda de ombro, né? Se eu colocar o meu esquadro, ó, dessa forma, aqui na reta, no centro da minha peça, até chegar na pontinha que eu desloquei, se eu medir, tá dando uma queda de 4 cm, tá? Quase 4 cm, 3.8 de ombro, tá? Então, porque a gente tá inclinando essa reta, né? E prolongando ela. Então, eu preciso realmente deslocar mais ou menos esse tanto aqui na altura de cava, que é para a gente ter uma cava confortável, ampla e não ficar uma cava muito pequena. Só que ao invés de eu descer apenas 4 cm, eu desci 6 cm, tá? Então, o que eu fiz foi pegar na altura de cava da minha base original, esquadro bem ali no centro da peça, né? Da base, e eu desci 6 cm, tá? E fiz aqui a minha marcação de 6 cm. Também, eu vou precisar soltar essa peça no busto, só que eu vou seguir como uma direção essa linha de busto. Então, o que eu fiz foi esquadrar aqui na barra, ó, bem ali na lateral da cava, e eu também desci um tracejadinho aqui, tá? Nessa altura de 6 cm. 6 cm. Que é essa marcação que eu tenho aqui, ó. E aí, a partir dessa marcação, eu soltei 4,5 cm para a lateral. Então, eu fiz isso aqui na cintura, nem fiz essa marcação, porque senão a peça ainda iria continuar assim, ela cinturada e eu não quero. Eu quero uma peça reta mesmo, lateral reta. Então, depois que eu fiz essa marcação de busto, eu esquadro também aqui na barra da peça, ó, e tracei uma reta. E na minha barra deu uma diferença de 2,5, tá? Então, foi 2,5 para a barra e 4,5 aqui na região de busto. Mas vocês podem soltar até mais, tá? Se for do teu gosto, você pode soltar mais ou até deixar ela um pouquinho menos ampla, tá? Mas eu quero fazer uma peça bem ampla, por isso que eu tô soltando bastante aqui na região de busto, tá? E agora, se vocês observarem, se a gente pegar o esquadro e colocar aqui na lateral da peça, ele quase que dá reto, ó. Aqui o nosso ombro, ele até sai um pouquinho mais, um centímetro a mais do que a minha lateral. Então, realmente tá um shape reto, essa lateral cava e lateral da peça. Então, agora a gente vai fazer a curvatura de cava, que não vai ser tão cavada, tá? Eu faço ela bem manual, mas se você quiser usar uma régua curva, também pode, tá? Aqui só que eu gosto de sair um pouquinho. Então, essa aqui é a parte das costas e ela já está praticamente pronta. Então, eu vou só acrescentar a margem de costura, um centímetro na volta toda. Fiz aqui também uma marcação de pala, tá? Na parte das costas. Então, eu desci 17 centímetros a partir do ombro, lembrando que eu tenho parte do ombro ali que desloca, né? Uns dois centímetros. Então, por isso que eu coloquei 17, mas você pode também se basear pela altura, né? O visual ali da peça. Essa altura tá uma altura boa já. Não peguei metade da cava, até porque a gente precisou deslocar realmente cava, né? Então, coloquei 17 centímetros e tracei uma reta. Coloquei meu esquadro aqui, ó, no centro das costas e tracei a reta. Já acrescentei margem de costura na barra de um centímetro lateral e nessa parte da cava e agora eu vou acrescentar um centímetro aqui, ó, na parte que eu vou cortar, porque daí eu aproveito esse molde já e essa partezinha da pala eu retraso em outro papel e acrescento margem de costura na região de cava, ombro e decote. Aqui no centro não precisa, porque eu corto essa parte do centro na dobra do tecido, tá? A parte da frente também retrassei aqui a minha base. Essa é a base da blusa sem pence, tá? E vocês comprando o kit completo, vocês recebem a base sem pence, com pence, tem a grade do 34 a 46, então você consegue trabalhar vários modelos, tá? Então aqui no caso, ó, retrassei a minha base e já fiz as mesmas alterações da parte das costas. No ombro eu desloquei 8 centímetros, esquadrei, ó, a linha do ombro, depois eu desci 1 centímetro, a partir ali da linha que eu fiz o tracejado, né? E retracei a minha linha de ombro, tá? Que é aquele vermelho, que ficou também a mesma medida de 8 centímetros. Encontrei aqui, né, a lateral, fiz esse tracejado pra facilitar e marquei a altura desses 6 centímetros que eu desloquei a minha cava. E a partir desses 6 centímetros eu saí pra lateral 4,5, tá? Aí fiz o mesmo processo das costas, que foi esquadrar na barra, pegando ali a lateral e tracei uma reta, tá? Aqui deu também aquela mesma medida das costas, que foi de 2,5, então ficou 4 na região de busto e 2,5 aqui. Parte da cintura pode desconsiderar, tá? E agora eu vou fazer a vista de botões. A parte da vista eu preciso definir a largura que vai ter o transpasso ali de abotoamento, que no meu caso eu vou pôr de 2,5. Então eu preciso dividir a partir dessa linha do centro da peça, né, do centro frente, 2,5 eu preciso dividir por 2. Então eu coloquei 1,25 pra cá e 1,25 pra cá e eu fui fazendo alguns pontos, tá? 1,25 pra lá e 1,25 pra cá, distribuindo realmente esse transpasse, tá? E agora eu vou ligar esses pontos com uma reta. E aqui eu já vou fazer a marcação dos botões, tá? Então primeiro eu vou colocar a 1 centímetro e depois eu vou fazer uma distância de 6,5 de um botão ao outro. Aqui nessa vista frente vão ter 8 botões, mais o botãozinho que vai no colarinho, tá? E a parte da frente também está pronta. Aí aqui no caso eu acrescento margem de costura. Esse transpasse eu vou perfurar ele e retraçar aqui do ladinho, ó. Porque daí pra vista eu posso cortar ele já duplo, né? E deixo essa parte sem margem de costura pra gabarito dos botões. A parte aqui da frente eu acrescento margem de costura na barra, lateral, cava, ombro, decote. E aqui, ó, nessa partezinha eu já acrescento 1 centímetro pra cá, tá? Porque daí a gente já aproveita esse molde com margem de costura. Tô marcando aqui um bolso pra parte da frente. E eu coloquei esse bolso a partir do meu ombro com 22 centímetros. E a partir aqui do centro, né? Que aqui não é realmente o centro da frente, porque eu tenho aqui o transpasse, né? De botão. Eu coloquei aqui uma distância de 2 centímetros. Aí lembrando que eu tenho mais 1,25 que é a metade, né? Pra dar realmente no centro da minha peça. Então eu tô deixando realmente do centro da minha peça uma distância de 3,25, tá? 3 centímetros e 25 milímetros. Então eu fiz essa marcação, ó, de 2 centímetros. E coloquei aqui um bolso com a largura de 12 centímetros. E eu vou fazer um bolso um pouco grandinho. Então eu vou deixar acho que 12 por 14. Aqui eu esquadrei no centro. Tracei uma reta. E agora eu vou esquadrar aqui na boca do bolso. Que já está retinha. E esse bolso eu vou fazer ele bem quadrado mesmo, tá? E é só destacar esse quadradinho em outro papel e acrescentar margem de costura. Vou colocar margem de costura de 1,5 para as laterais e para a parte aqui de baixo do bolso. Que é para eu poder vincar, facilitar realmente na hora de vincar para aplicar o bolso na frente. E aqui na boca do bolso eu vou fazer uma bainha um pouco mais larga. Vou deixar 6 centímetros, que é para eu virar duas vezes de 3 centímetros, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço para calcular o tanto que eu preciso compensar na minha manga. Tirar, na verdade, de comprimento de manga. Porque como eu precisei deslocar o meu ombro, né? Eu desloquei 8 centímetros, eu preciso compensar esses 8 centímetros na minha manga. Mas, como eu já estou usando uma base que não é sob medida, é a minha base um tamanho já maior do que o meu. Então, o ombro a ombro dessa base que eu estou usando já é mais soltinho do que o meu, a minha medida real, tá? Então, por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, até caso vocês queiram também usar essas minhas bases. Para você meio que ter um direcionamento, tá? Então, aqui no caso, eu preciso da parte das costas. No caso, como eu tenho a pala, né? Costas recortadas, eu já peguei ela. E eu vou medir sem margem de costura, tá? Estou medindo aqui, ó, da ponta do finalzinho do ombro até aqui o centro do meu molde. Está dando uma medida de 26,5. Então, eu vou pegar essa medida e vou fazer vezes 2, que aí eu vou ter a medida de largura de costas, tá? Que vai dar 53 centímetros. A minha medida real de ombro a ombro, ela é de 36 centímetros. Então, eu preciso fazer 53 menos 36 centímetros, tá? E aí eu tenho uma sobra de 17 centímetros. Esses 17 centímetros eu preciso dividir por 2, porque eu estou trabalhando com 2 mangas. Então, é 17 centímetros de um ombro, né? Ao outro. Então, eu preciso dividir esse 17 por 2, porque metade vai para uma manga e a outra metade para outra manga. Então, deu 8,5. É essa a medida que eu preciso tirar do comprimento da minha manga, né? Total. O meu comprimento de manga certinho, né? Do meu braço é de 60 centímetros. Então, eu tenho que pegar 60 centímetros e fazer menos esses 8,5, tá? E aí vai dar um comprimento de manga de 51 centímetros e meio. Então, assim, é tudo... a gente precisa meio que ir calculando, porque se eu estou deslocando o ombro, isso vai influenciar no comprimento total, né? Da minha manga longa. Enfim, quando a gente trabalha com o ombro deslocado, é necessário fazer esses calculos, tá? Para realmente não ter uma manga enorme ao finalizar a peça. Aqui eu já retracei a minha base da manga, tá? Então, no meu kit vocês recebem a manga curta, porque é mais fácil de você trabalhar, né? Com a manga longa. No caso aqui, ó, eu vou fazer uma manga longa. Eu já vou mostrar para vocês como eu faço isso de maneira que é bem, assim, eficiente, sabe? Então, aqui eu já encontrei o centro da minha manga. E o centro da manga nem sempre vai ser aqui no pique, né? Que a gente marca como o centro que encaixa ali no nosso ombro, tá? Porque o nosso ombro a gente faz uma transferência, né? Das costas para a parte da frente. Então, por isso que também aqui o pique, ele sai deslocado. Esse outro pique é para indicar aonde a gente encaixa na cava frente. Então, eu gosto de fazer esse pique. Nas bases, vocês têm todas essas orientações de pique também. E aí, o que eu fiz foi pegar a boca da manga, dividir ao meio, tá? E aí eu tracei uma reta. Coloquei meu esquadro aqui na barra. Tracei uma reta e dei continuidade até encontrar o comprimento da minha manga. O comprimento dessa manga, se eu for medir a manga correta, é 60 centímetros. Então, eu já marquei ali 60 centímetros e tracei uma reta. Só que eu preciso deslocar, né? Aqueles... De novo. Só que eu preciso descer aqueles 8 centímetros e meio, que é o que eu já coloquei lá no meu ombro deslocado, né? Então, eu já fiz a marcação aqui. A boca de manga vai ser uma manga bem ampla, né? Assim como todo o shape da peça. Então, eu vou fazer ela... Acho que com uns 30 centímetros, tá? Eu vou colocar 15 centímetros para cada lado. E aqui também eu vou ter um punho, tá? Esse meu punho eu vou fazer ele de 4 centímetros. Então, aqui eu vou já descontar esses 4 centímetros. E depois eu corto isso aqui e faço em outro papel à parte, colocando... Fazendo ele duplo já, tá? Mas aqui só para a gente não esquecer de marcar esse... Esse punho, tá? E descontar ele também do comprimento da manga. Então, aqui deixa eu marcar 15. Depois, se eu ver que ela está muito ampla, Eu posso diminuir lá no meu... Na minha peça, tá? Mas eu quero ela realmente uma peça bem ampla. E aqui eu vou precisar retraçar... Essa cabeça de manga, tá? E também chegar na medida que eu tenho na minha cava. Cava frente e cava costas. Então, talvez eu precise até aumentar... Essa medida aqui de bíceps, tá? 36,5. Agora eu preciso medir somando, né? Cava frente e cava costas para ver quanto eu tenho. Aqui na boca da manga eu já mudei, tá? Eu ia colocar 30, mas eu medi de novo. Vou deixar com 25. Pra não ficar tão grandalhona. Ó, 25. Então, eu vou diminuir 5 centímetros. Mas vocês podem fazer da forma desejada. Se quiser deixar mais justinha, também pode, tá? E aí, eu recalculei aqui essa medida, tá? Então, ficou 12,5 pra cá e 12,5 pra cá. Na parte aqui da cabeça de manga, eu precisei aumentar, né? Como eu falei pra vocês, o bíceps. Então, eu somei cava frente com cava costas, que deu 46 centímetros. E eu precisei, daí, aumentar a diferença, né? Aqui tava dando 36,5. Então, eu aumentei 4,75 pra cá e 4,75 pro outro lado. Então, eu fiz a soma das cavas, menos a minha cabeça de manga que eu tinha até aqui, ó. Só. E aí, coloquei a diferença, né? A diferença que deu, eu dividi por 2 e coloquei pra cá, metadinha, e pro outro lado, a outra metade. E assim, eu fiquei com uma cabeça de manga, agora, de 46 centímetros. Deixa eu ver se tá exato. 46,5 centímetros, tá? Se você não quiser que o teu bíceps fique tão amplo, que nesse caso não é algo... Ah, um problema, porque a gente precisa realmente... A gente fez uma cava bem ampla. Vocês podem também tá subindo, né? Quando você aumenta a cabeça de manga, você também consegue uma curvatura um pouco maior e a sua medida de cabeça de manga vai ficar maior, tá? Então, você pode subir, só que lembrando, se você for fazer... Não quero jogar só no bíceps, quero subir também um pouco, suba, porém, tire o comprimento também da tua manga, porque senão você também vai continuar com o comprimento de manga desproporcional com o que você realmente quer na tua peça, tá? Mas aqui, no caso, como já é uma cava bem ampla, eu tô só colocando no bíceps, tá? Esse é o acréscimo. E eu vou retraçar, então, a lateral dessa manga, pegando daqui até essa minha nova medida que eu coloquei ali, ó, de boca de manga, tá? Que é de 25 centímetros. Aqui, é só acrescentar a margem de costura na parte da manga, esse punho só que eu vou tirar a parte e colocar a margem de costura dele em outro papel, deixando ele duplo, né? Nessa partezinha aqui, eu já mostro pra vocês. Mas na manga aqui em si, vou acrescentar a margem de costura de 1 centímetro na lateral, boca de manga e na cabeça de manga, tá? E recortar. Outro detalhe que eu não posso esquecer nessa peça é a abertura de carcela, tá? Então, o que eu fiz foi encontrar a metade aqui, ó, dessa metadinha de boca de manga. Se eu tenho aqui 12,5, a metade é de 6,25. Fiz essa marcação e eu vou fazer uma abertura de 6 centímetros, tá? E eu não quero colocar carcela nessa manga, então, eu acredito que eu vou fazer um acabamento de bainha, sabe? Bem fininha, duas viras, mas eu mostro pra vocês no vídeo da costura. E caso eu coloque uma carcela, eu mostro pra vocês lá também como fazer essa carcela, tá? Parte da manga pronta com o punho cortado, ó, o meu punho ele tá duplo. Vai ficar desse jeitinho, mas eu cortei ele já assim, ó, com 10 centímetros, que já é a margem de costura, né? Um centímetro aqui em cima e um embaixo. Pra finalizar essa camisa eu vou fazer a gola e o colarinho. Então, aqui eu vou precisar somar decote frente, contornando com a fita métrica em pé, com a metadinha aqui do decote costas, tá? Então, eu tenho uma medida de 18,5. E eu vou fazer uma reta com essa medida. Vou colocar a largura do meu colarinho, que vai ser de 2,5. Mas você pode deixar essa medida maior até se você quiser, mas essa é uma medida boa já. Eu tenho o transpasse, né, de botões, então pra esse transpasse 2,5, então aumenta essa medidinha aqui também, ó. E pode também marcar ela, essa altura, né? Então, aqui na parte do meu transpasse eu vou subir 1 centímetro, ó. E a parte aqui superior eu também vou subir 1 centímetro. Eu vou fazer esse colarinho com uma ponta reta, tá? E aqui vocês podem colocar a metade ou até mesmo uma medida meio que, ó, uns 8 centímetros, que é só um ponto pra eu poder ligar esses dois pontos, tá? Com uma suave curva. E aqui também, ó, aqui em cima eu preciso de um ponto e eu também venho ligando com uma suave curva. Eu já tenho vídeo ensinando a fazer pé de gola, né, colarinho aqui no canal, porém não é dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. Mas aqui eu vou fazer ela meio que anatômica assim. E pra ela não ficar com essa pontinha reta, eu vou entrar aqui também uns 7 milímetros, tá? E aí eu traço essa reta assim, ó. Aí a minha gola vai ficar com uma distância, ó, de 2 centímetros. Vou até marcar um pontinho aqui, porque minha gola vai encaixar nessa parte. E aí vai ficar essa pontinha aqui, ó, sobrando. E essa parte aqui toda inferior encaixa no meu decote. Então o meu pé de gola vai ser isso. Vou acrescentar a margem de costura e recortar. Então ela ficou prontinha assim, eu coloquei um pique, ó, que é até onde eu encaixo a minha gola, tá? Na parte da gola eu também coloquei a medida de 18,5 e a largura de gola que é 4 centímetros. Eu encontrei a metade dessa gola, ó, ou você pode marcar uns 8 centímetros, sabe? Aqui é só pra você ter um ponto guia pra poder realmente ligar os pontos e formar a gola. Então aqui eu encontrei a metade. E agora eu vou fazer um esqueminha de gola bem simples. Eu vou subir aqui 1,5. Eu vou sair 1,5. E aqui eu vou descer 1,5, tá? Aqui eu vou esquadrar. Até esse ponto que eu desci 1,5. Aqui eu vou ligar uma reta, ó. E agora eu faço com uma suave curva esses dois pontos aqui, né, ligando. E também ligo esses pontos superiores aqui. Com uma suave curva também. E a sua gola você também pode colocar a largura desejada, tá? Eu gosto de colocar uns 4 centímetros. Agora é só acrescentar a margem de costura de 1 centímetro pra todas as partezinhas, menos pra essa que eu vou cortar na dobra do tecido. E recortar o molde. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo. Comenta aqui embaixo o que você achou do resultado final. Na minha lojinha vocês encontram esse kit base completo, tá? Com todas as bases femininas. Do tamanho 34 até o 46. Mas se você quiser comprar também as bases individuais, né? Tipo, só a blusa, a base da blusa, sem pence, a base da blusa com pence. Em determinado tamanho vocês também conseguem, tá? Vou deixar o link aqui. Entra lá pra vocês conferir. E é isso. Beijos. A gente se vê no próximo vídeo.